Queridos irmãos e irmãs, aqui nos reunimos, o amor do Senhor, para vivermos mais uma vez esta procissão da Ordem Terceira. Celebrarmos a nossa fé, recordarmos estes grandes santos, recordarmos esta espiritualidade franciscana. Hoje, fomos acompanhados pelo rei Sérgio Pinheiro, que é para a troca de carnida e que hoje, então, nos ajudará assim a viver este dia. Sérgio Pinheiro Sérgio Pinheiro Deste amém, queridos amigos e amigas, que sois amigos de Cristo, porque Cristo deu a vida por vós, deu a vida por nós. Agora, no fim deste caminho, desta procissão, vamos bem dizer o Senhor, bem dizer o Senhor da glória, que por nós morreu na cruz, seguindo no mesmo caminho, seguindo no mesmo caminho da cruz, de entrega alegre, abnegada, só assim nós seremos felizes, verdadeiramente.